Fala amigos que fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um react referente ao novo vazamento de Skib de Toalete, episódio 74. Pra quem não sabe, o da Funk, ele acabou soltando uns shorts, sim, uns shorts dentro do canal dele, dando um pequeno spoiler de como que vai ser a versão final do capítulo 74 de Skib de Toalete. Pra quem não sabe, praticamente o capítulo 74 terá 6 minutos e pouquinho, velho, será o maior episódio de todos do da Funk, Bundo e Skib de Toalete. Então ele acabou soltando esse spoiler só pra gente ver como que vai ser essa parada, como que vai ser essa parada do novo episódio e, mano, pra gente ficar com gostinho e ansiedade pra descobrir o que vai acontecer. Então a gente vai reagir a esses shorts, vamos ver o que vai ter um pouquinho de spoiler e bora lá. Se é novo no canal, goste do Pop Playtime, FNAF, Jog que te torna geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posto de todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não fica com o ciclo e buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Com isso, saiu o novo spoiler dos Titãs também, conversando, velho. Eu vou reagir a esse spoiler, praticamente, e depois a gente vai reagir a o outro spoiler que saiu ontem. Então saiu dois spoilers, esse que acabou de sair agora dos Titãs e o outro spoiler também sobre os personagens do Skib de Toalete conversando, mano. Vamo lá. Ohohohoho! Que isso, mans? Uou, cameraman! Caramba, mano! Caramba, velho! A luta final, mano! Caramba, velho! Caramba, mano! Que isso, cara! Ok, o episódio começa com eles conversando e simplesmente o Titã TV Man acaba falando. Eles estão fracos, é a hora perfeita para atacar. Não para vocês, irmãos Titãs, porque praticamente o Titã Cameraman e o Titã Speakerman estão totalmente machucados, tá ligado? Então ele acaba falando que não é o momento para eles atacarem, para eles ajudarem, tá ligado? Porque olha a situação do cameraman, ele não tem jeito de atacar, ele tá sem uma perna, sem os propulsores, tá muito fraco. Simplesmente também o Speakerman tá muito fraco. Então com isso ele acaba falando, não para vocês, irmão, não é a hora de atacar para vocês, apenas para mim. Vocês dois vão para casa porque hoje é o dia final. Então, mano, tá mostrando que simplesmente será a luta final, que o TV Man vai sozinho e simplesmente ele vai derrotar o G-Man ou simplesmente ser morto. Não sabemos ainda sobre como que vai acontecer, porque praticamente o G-Man tá machucado, os personagens do G-Man tá machucado, tá tudo ferrado, eles estão muito fracos. E simplesmente o Titã TV Man está muito forte ainda. Então provavelmente essa luta seja a última de todos os personagens. Ok, bora para o outro spoiler. 3, 2, 1, play. Oh. What? Oxa, olha a força desse bicho, velho. Mano, olha esse spoiler, velho. Ok, esse é o spoiler que acaba acontecendo. Então vamos conversar um pouco sobre isso daqui. Depois partiu, olha as imagens que acabaram vazando. Então esse daqui é o primeiro spoiler do episódio, né? Praticamente mostrando um videozinho curto do que vai acontecer no próximo episódio. O episódio começa, esse spoiler começa, mostrando que eles estão olhando uma filmagem. Sim, ele não é real o que está lá, né? O personagem, só tá lá um personagem e tem alguém olhando para aqueles tablets. Talvez a câmera Oman olhando para aquele tablet dela, velho. É por isso que simplesmente dá essa interferência aqui. Fica tudo preto e branco aqui, daí fica ruim e depois fica bom. Porque praticamente está procurando sinal e está procurando o cameraman mais próximo dos kibitoaletes. Então por isso que simplesmente está assim. Porque a câmera Oman ou outro cameraman ou um TVman ou algum personagem está vendo a câmera de outro personagem que está no local. Então começa assim, velho. Ó, mostra ele olhando aqui. Talvez ele deve estar escondido e dá para ver que simplesmente eles também têm personagens de reparo. Porque aqui dá para ver que tem um skibid reparando o outro skibid. Que no caso, esse daqui pode ser o DJ Man, que é aquele personagem que simplesmente o astro regaçou lá em cima, né? Ele apareceu para atacar a gente, o astro foi lá e despedaçou ele na hora, velho, tá ligado? Então esse daqui é o primeiro personagem que acaba aparecendo, que vai aparecer no próximo episódio. E mostra um skibid aqui consertando ele, mostrando que todos os skibids que estão machucados também são consertados. No mesmo estilo que os cameraman são consertados, tá ligado? Daí chega o skibid Michael aqui, que é aquele mesmo skibid que estava na base secreta do skibid cientista. Eu pensava muito que todos os skibids que estavam lá dentro eram seguidores do skibid cientista. Mas não, também são seguidores do G-Man, velho. Então o G-Man, ele tá aqui e estão todos seguindo o G-Man pra uma causa diferente do cientista. Então o G-Man, ele tem um pensamento e o skibid cientista tinha outro pensamento de totalmente diferente. Então tá todos aqui. Tá aqui o DJ Man aqui em cima. Tá o Michael Jackson aqui, o skibid Michael. Tem outro skibid aqui também que é aqueles personagens híbridos. Então praticamente eles vão mostrar muito mais personagens híbridos da história. Porque simplesmente pra quem não sabe, eles pegam o corpo dos cameramens maiores e juntam com corpos de skibid Toilet. Então eles acabam fazendo esses personagens híbridos existirem, tá ligado? Daí chega o personagem que atrapalhou a gente contra o G-Man. Esse personagem que foi o grande personagem que ajudou o G-Man a simplesmente ganhar dos Titãs. Porque se não fosse ele, o cameraman tinha matado o G-Man, porque ele pulou nas costas do cameraman, do Titã cameraman, e jogou uma bomba de energia bem aqui no pescoço dele. E jogando essa bomba de energia praticamente liberou a energia do G-Man, porque naquela bomba tinha a energia do G-Man, e a energia dos Titãs também. Então juntando as duas energias, virou uma bomba gigante e quase explodiu a cabeça do Titã cameraman. Então por causa desse personagem, que é um personagem híbrido também, dá pra ver que ele é um personagem meio humano, meio híbrido, meio skibid, meio cameraman. Ele acabou atrapalhando o cameraman de derrotar o G-Man de uma vez por todas. Daí ele fica feliz, ó, porque aparece o outro personagem. Não entendi muito bem porque ele fica feliz, mas com certeza a gente consegue ver que tem sentimento entre os skibids, porque o cara ficou completamente feliz quando ele viu o outro skibid híbrido, tá ligado? E esse personagem aqui é um dos mais importantes da história dos skibid toalete por enquanto. Por quê? Porque ele é o personagem que apareceu dentro da base dos skibid toalete lá com o cientista, ele apareceu em outros lugares lutando contra o cameraman herói, e agora ele tá aparecendo aqui, que com certeza ele vai aparecer muito no próximo episódio, que será o episódio maior de todos. Então ele acaba vendo aqui, ficando feliz com ele. Eles chegam perto, ó, Felicidade. Um bate na mão do outro como se eles tivessem se reencontrado, tá ligado? Então dá pra ver que os skibids também têm sentimento. Eles não são apenas personagens de matança, personagens que foram feitos para matar outros personagens, tá ligado? Então dá pra ver que eles têm um sentimento em si. Mas por que eles lutam, velho? Skibid contra cameramans, skibid contra TVM. Por que eles lutam? Praticamente, talvez, seja revelado nesse novo episódio. Porque tá mostrando muito mais o sentimento dos personagens. Mostrou a câmera Oman sentindo tristeza, porque o cameraman herói foi embora. Mostrou eles humanos e tudo mais. Então talvez nesse episódio mostre um pouco mais sobre isso, tá ligado? Daí aqui chega o G-Man completamente com tudo, velho. E você vê que os skibids, eles nem se assustam. Porque eles já estão tão acostumados com a presença do G-Man, que simplesmente o G-Man sai derrubando tudo. E eles nem se assustam e nem sabem o que tá acontecendo. E o G-Man aparece totalmente machucado, velho. Sem a parte aqui do olho dele, porque o skibid, o titã Speakerman acabou furando o olho dele com a facosa. Simplesmente a faca não tá mais aqui, porque provavelmente algum skibid deve ter tirado pra ele. E ele tá totalmente machucado, velho. E os propulsores dele acabou falhando. Por quê? Porque ele acabou perdendo os propulsores na luta contra os três titãs. E ele acabou pegando propulsores muito mais fracos do que o de costume que ele usa. Por causa do seu peso, ele acabou perdendo esses propulsores também. Porque o que ele pegou era pra skibids pequenos. E ele é um skibid gigantesco e pesado. Então praticamente o propulsor dele não aguenta muita coisa. Então ele acaba pegando esse propulsor pra colocar e acaba fugindo com esse propulsor de fogo. E aqui quando ele chega, ele simplesmente cai no meio da cidade e sai deslizando como se ele tivesse caído mesmo. Ele avisa alguma coisa pros caras. Que praticamente ele deve ter avisado que os titãs estão vindo, tá ligado? Então provavelmente eles estão espertos. E ele também avisa que existe um espião no meio deles. Então isso que é tenso. Porque praticamente quando ele chega ali, simplesmente ele acaba mostrando que tem um espião ali. E ele fala que os titãs estão vindo, que eles sabem aonde que o titã tá. E simplesmente esse personagem que quer aquele skibid híbrido, ele acaba olhando para a pessoa que simplesmente pode ser o espião. E todos os personagens acabam perseguindo esse personagem. Se liga. Olha isso. Eles olham como eles soubessem quem que é. E se você for ter um reflexo aqui no olho dele, eu não sei se dá pra ver muito bem o reflexo, velho. Mas eu acho que não vai dar pra ver o reflexo, mano. Mas com certeza deve ser um skibid espião. Pela altura do personagem, tá ligado? Dá pra ver que ele tá um pouco abaixo. Tá quase chegando no chão. Então provavelmente pode ser um espião skibid, passando informação diretamente pro Dafuk. Ou pode ser outro personagem de cameraman que estava ali infiltrado, escondido, fingindo ser o espião dos skibids. E simplesmente agora ele foi mostrado que ele não é um espião do skibid, mas sim um espião infiltrado dos cameramen. E com isso, simplesmente eles acabam percebendo e começam a perseguir ele, tá ligado? Olha lá. Daí aqui mostra o outro personagem que acabou sendo poupado também na última luta. E ele foi totalmente poupado porque a câmera Oman ia matar ele e tudo mais. Aí chegou o G-Man e começou a grande treta macabra dos Titãs contra o G-Man. Então ele também foi poupado. Você for reparar, todos os personagens que estão aparecendo nesse episódio foram poupados. DJ foi poupado. Michael foi poupado. Esse policial foi poupado. O outro ali que simplesmente conseguiu fugir, que tocou a mão do outro personagem, foi poupado porque o cameraman ia pisar em cima dele e ele conseguiu fugir. Então todos os personagens que estão aqui são todos sobreviventes, seguidores do G-Man. Então por ele sobrevivendo e pelo G-Man ter lutado com os Titãs para protegê-los, com certeza eles vão até o final com o G-Man, até a morte, tá ligado? Ele corre pelo corredor, porque ele acaba percebendo que simplesmente ele foi notado, ele foi visto e ele sai correndo para o outro lado e ele acaba percebendo que simplesmente esse personagem, que com certeza deve ser um dos vilões mais tensos de todos, com certeza vai ter um papel muito grande na história, porque toda hora ele aparece é como se ele fosse um vilão estiloso, tá ligado? Então praticamente com certeza esse personagem que vai ser um vilão muito bom para a história e muito importante. Ele aparece aqui no final do corredor, encostado na parede, como se ele já soubesse que o personagem ali é um espião, ou se ele estivesse espionando os personagens, tá ligado? Ou é um espião dos Skibs que está ali infiltrado e passando informação para os cameramans, ou simplesmente era um cameraman que foi ali olhar o que estava acontecendo com aqueles personagens espiões que a gente acabou vendo que existem. Inclusive, a câmera Oman, ela consegue ver através do tablet o RAW ou a lente de todos os cameramans que estão espalhados, então com certeza existe vários cameramans espiões. Então talvez esse cameraman estava lá espionando e mostrando para os cameramans, TV-mans e speakermans o que estava acontecendo naquela área naquele momento, tá ligado? Daí ele olha com cara de sarcasmo, como tipo assim, já era para você e simplesmente o outro personagem aparece e faz o jumpscare, devorando o cameraman, velho. E acaba a filmagem, como se tivesse cortado a filmagem. Então provavelmente a gente vai ver filmagens acontecendo, não vai ser aquela parada da câmera Oman chegando no lugar, ou até os titãs chegando no lugar, mas sim uma filmagem rolando de tudo que está acontecendo no ambiente dos Skibs depois que o G-Man foi totalmente atacado, tá ligado? Então agora partiu imagens, essa daqui é a imagem que inclusive eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Essa imagem aqui é a imagem do G-Man totalmente machucado e bravo. E simplesmente falando que segredos ocultos vão ser revelados, cara. Então com certeza nesse novo episódio de 6 minutos vai ter muito segredo para a gente desvendar. Então eu peço para vocês, lançou o episódio aqui no canal, tem 20 minutos, 30 minutos de vídeo? Assiste inteira porque com certeza a gente vai analisar frame por frame e vai descobrir todos os segredos escondidos. Então essa daqui é a primeira imagem, ele falando que segredos ocultos e aqui ele falando que será revelado. E agora por que o cameraman está de cabeça baixa? Não sabemos. Talvez porque ele se machucou? Talvez porque ele sabe de alguma coisa? Não sabemos, Mense. Então pessoal, esses são os spoilers que eu queria mostrar para vocês, tanto dos shorts, tanto das imagens. Vamos esperar que talvez o episódio saia hoje ou amanhã. Vamos esperar assim que sair, com certeza eu vou fazer o react, vou gravar, vou fazer as teorias. Vamos pegar todos os segredos e vai ser muito insano. Então não perde que vai ter vídeo hoje disso se lançar, hein? Então é isso pessoal, comenta o carro, comenta as teorias de vocês. Quem vocês acham que é esse personagem? É um Skibs que está espionando? É um cameraman espião? Comenta aí. O que vocês acham que vai acontecer nesse próximo episódio de 6 minutos? Porque vai ser o maior episódio de todos. E é isso. Obrigado por tudo. Se inscreve no canal se é novo por aqui. Eu posto vídeo todo dia, meio dia mesmo. Se inscreve no nosso canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal e buga. Entra aqui no vídeo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho